Eu uso minha técnica de sempre, eu tento não pensar no final do prato, mas ir fazendo cada passo por cada vez. Eu olho para o relógio, olhando a panela, olhando a frigideira, eu estou ali correndo, olho para o lado, pau. Paulo, com a maior tranquilidade do mundo. Meu Deus. Mas é o meu ritmo mesmo. Paulo, o que você vai fazer? Eu ainda estou um pouco sintetizando aqui e decidindo. E daqui para o final eu digo melhor o que eu vou fazer. E eu não me aperreio não. Vou adiantando as coisas enquanto vou pensando no prato. Paulo, já sabe a receita que você vai fazer, Paulo? A ideia ainda está um pouco abstrata, mas eu já tenho 10 minutos. Viu, Paulo? Paulo? Oi, por favor. Paulo? 55 minutos, tá? Que falta ou que passaram? Que passaram. Falta praticamente uma hora e meia, tá? Sabe a sensação que a gente tem quando te vejo fora? Que você está cozinhando para um evento que vai ser semana que vem. Bora, gente, acabou. Acabou, acabou, acabou. Eu acho que eu botei o vinagre na seste de alguém. Tu pegou esse vinagre aí? Não. É meu, é meu. Salsinha? Embaixo da bancada tem. Eu acho que ele não está me dando a temer o alufa. Ele não está me agirando. Está boa essa farofa, Paulo? Ele não sabe ainda. Ele não sabe. O jabon, gostoso, moderno. Sim, Chef. Sim, Chef. Ui, já vi. Paulo? Tudo bom? Tudo bom. A farinha está hidratada já? Está hidratando. Você está hidratando? O que é o mais difícil para você, Paulo? Eu acho que é estar longe de casa. Da receita de hoje que ele está perguntando. Seis. Vai, Paulo, vai. Já era. Já deu. Pelo amor de Deus, eu vou infartar, filho. Três. Eu consigo correr em 10 segundos. Acabou. Vai sem pratar, Paulo. Faltam cinco minutos para o final dessa prova. Cinco. Olha o tempo que ele está demorando para eu escolher um prato. O rapaz define o conceito de tranquilidade. Entende? Paulo, estou preocupado com você. Fica, Neu, preocupado, Neu. Não fica, não. E aí eu pego um pratinho, boto todos os elementos. Terminou. Vou comer. Estava com fome já que não almocei direito. Olha a cara dele. Lagosta. Lagosta. E o lance mínimo é de sete minutos. Sete minutos para a Reven, sete minutos para a Reven. Sete. Sete, quatorze minutos para... É, filho, sete e sete, quatorze. Sete e sete, quatorze, Paulo. Caceta. Ah, eu nunca participei de um leilão, né? Quatorze minutos para o Paulo. Eu só queria dez. Dois e uma. Que planeta esse cara vem, né? Eu sou uma pessoa feliz, chefe. Eu sou de um leal. Eu sou de um leal. Obrigado.